Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do melhor, maior e mais cheiroso programa de gastronomia culinária anatômica. É óbvio que você está no Mãe Cansei de Pizza. Olá! E no programa de hoje teremos a inústria participação do mais famoso e barbudo chef malabarista do universo, o Sr. Lucas Azabdush! Hoje vamos preparar receitas fáceis de fazer e muito gostosas de comer. Assim como sua mãe, que provavelmente não quer passar uma eternidade na frente do fogão preparando as suas guloseimas. Essa receita é mais fácil que tirar doce de criança ou fazer isso, isso, isso e até isso. Vamos começar com o clássico brigadeiro de chocolate. Você vai precisar de... Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, sete colheres de sopa de nescau. E para preparar, coloque em uma panela funda o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Cozinhe em fogo médio e mexa sem parar com uma colher de pau, até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Deixe esfriar bem, então meleque as suas mãos com margarina e faça as bolinhas envolvendo-as com chocolate granulado. Agora que você já sabe fazer brigadeiro, pode sofisticar ainda mais o seu cardápio de sobremesas criando uma deliciosa palha italiana. Um doce facílimo de fazer. Você vai precisar de... Uma lata de leite condensado, três colheres de sopa de chocolate em pó, uma colher de sopa de manteiga e um pacote de biscoito maisena. Faça um brigadeiro com o leite condensado, o chocolate e a margarina. Quando começar a soltar da panela, retire do fogo, quebre uns biscoitos e misture com a gororoba. Suje uma assadeira com margarina, espalhe a massa e deixe esfriar. E você pode cortar em quadrados para facilitar na hora de malabarizar. A próxima receita é um segredo milenar dos pigmentos circenses e exige muita habilidade na hora de fazer. Compre dois pacotes de bolacha. Abra um dos pacotes e o outro equilibre sobre sua cabeça. Agora passe qualquer creme de avelã entre as duas bolachinhas e voilá. Delicie-se com essa requintada receita. Mas cuidado para não derrubar o pacote. Isso pode arruinar tudo. E para acompanhar tanto açúcar, nada melhor que uma bebidinha light e refrescante. Um exclusivo milkshake de brigadeiro vegetariano. No liquidificador, coloque três colheres de chocolate em pó, duas xícaras de leite e três bolas de sorvete de chocolate. Bata bem e depois sirva em um copo, jarra, prato, panela ou em qualquer lugar de sua preferência. Mas se você for pançudo e não achou essa receita light o suficiente, esse pode não ser o programa ideal para assistir. Se quiser saber como perder esses quilinhos extras, clique aqui e coma sem culpa. E para você, que é um verdadeiro fã de doçuras, que tal um delicioso mursk de brigadeiro? Os ingredientes são os mesmos de sempre. Faça um brigadeiro com o leite condensado, o chocolate e a manteiga. Deixe cozinhar até que solte da panela. Depois, deixe esfriar um pouco e acrescente uma lata de creme de leite e misture bem até ficar uniforme. Bata claras em neve e acrescente o chocolate com o creme de leite, misturando bem devagar. Punha para gelar até que fique firme e bom apetite. Se você transborda a testosterona e nada consegue satisfazer sua masculinidade, vamos para uma receita de macho para macho. O mingauzinho de chocolate. Coloque em uma panela duas porções de leite e guarde um pouquinho para dissolver a maisena. 4 colheres cheias de nescau, 1 de açúcar e antes de começar a ferver, você joga a maisena dentro do leite e fica mexendo até engrossar. E está pronto para saborear enquanto assiste o seu filminho preferido. Esse foi mais um Mãe Cansei de Pizza. Espero que você tenha gostado. Quer ver mais vídeos de malabares? Então você clica nesse cara aqui. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Psh, psh.